Sistema de Saúde Pública no Canadá, é para todos? Esse é o nosso tema de hoje, roda a vinheta! Diferente dos Estados Unidos, o Canadá possui sim um sistema de saúde pública, mas não é igual o SUS que estamos acostumados no Brasil, onde todas as pessoas têm acesso a esse sistema. Em 2002, a Comissão Real do Canadá declarou o acesso à saúde pública para todos os que moram no Canadá como algo fundamental, mas a realidade é que nem todos têm acesso de graça, mas todos têm sim acesso ao sistema de saúde. Em um modo geral, o cidadão canadense e o residente permanente do Canadá, eles têm acesso ao sistema de saúde pública de graça, mas mesmo assim ainda existem alguns serviços que não são de graça, que até o cidadão e o residente permanente precisam pagar, tais como dentista, oftalmologista e alguns outros. Agora, se você está vindo ou já está no Canadá com status temporário, já seja de estudante, visitante ou trabalhador, para você saber se você tem acesso a esse sistema de saúde pública de graça, você precisa ver as regras da província na qual você está morando, porque cada província tem as suas regras diferentes. Por exemplo, aqui em Ontário, nós sabemos que a pessoa que está no Canadá com uma permissão de trabalho, se ela conseguir comprovar para o Service Canada que ela está trabalhando full time há mais de seis meses, isso sendo usando uma carta do empregador, ela vai sim conseguir o cartão de saúde, o qual ela vai poder usar para ter acesso ao sistema público de saúde. Se você está acompanhado também por o seu cônjuge, os seus filhos e você está trabalhando, e eles já sejam com também a permissão de trabalho ou de estudo ou visitantes, eles podem ter acesso ao cartão de saúde atrelado a você. Se você está aqui somente como estudante, você não teria acesso, a não ser que o seu cônjuge que estiver trabalhando consiga o cartão e você é atrelado a ele. Agora, a pessoa que está no Canadá simplesmente como visitante, ela não tem acesso ao cartão de saúde, e isso pelo menos aqui na província de Ontário. Agora, veja quais são as regras na província onde você está morando, porque pode ser que você tenha acesso sim ao cartão de saúde. É bom saber que algumas províncias durante a pandemia tiraram algumas regras para ajudar as pessoas que estão no Canadá a conseguir ter acesso ao cartão de saúde mais rápido. Por exemplo, antes tínhamos falado que a pessoa que está aqui com permissão de trabalho teria que comprovar que já está trabalhando em uma vaga full time por mais de seis meses. Em Ontário, especificamente, essa regra mudou, onde você somente precisaria comprovar que está trabalhando e o empregador dizer que pretende manter você há mais de seis meses. Então, tirou a regra de você ter que já ter trabalhado por mais de seis meses para conseguir o cartão. Agora, dê uma olhadinha aí na sua província, se existem algumas regras que possam te ajudar e facilitar a obtenção do cartão de saúde. Agora, se você está vindo para o Canadá como visitante ou até mesmo estudante e sabe que não vai ter direito ao cartão de saúde, nós aconselhamos a que você pague por um seguro saúde, porque nós nunca sabemos o que pode acontecer. Estando aqui no Canadá, você vai sim ser atendido no hospital ou na clínica. Mas depois de alguns dias, a conta vai chegar na sua casa e o valor pode ser um pouco mais alto daquilo que você imaginava. Por isso, é muito importante ter o seguro saúde para prevenir gastos que não foram planejados durante a sua viagem. Então, é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário que o pessoal no escritório vai estar respondendo. E, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa saber quando os nossos próximos vídeos vão estar saindo. Até mais!